Beleza, mais um dia de Naruto C e agora eu tenho que fazer minhas coisas bem rápido. Atualmente eu tô assim com 200 mil de TP, mas eu acho que eu vou pra 100 aqui em Mindy. É, galera. Complicado, mas eu vou pra 100 em Mindy. Mano, vocês comentar... Pronto, só pra completar aqui. Aí, completei mais uma missão. Pronto. Aê. Tá, vocês comentaram... Uh, esse daqui é de Pegacid, ele é bem de boa. Vocês comentaram, galera, pra eu tá comprando os oito portão do Gai Seisei, que seria esse daqui, o 8 Gales, tá ligado? Mano, eu vou comprar, por ter, eu vou pegar o Genjutsu e também vou comprar o 8 Gales, mesmo não sabendo usar, e vocês comentam como eu posso tá usando. Esse 60 de Mindy aqui que sobrou, eu vou upar em 2, potencial unlock, tá ligado? É, eu vou colocar... Putz, é 20 com cada custo, né? Bom, vou colocar em Genjutsu, que vocês comentaram também, que é bem útil. Agora o meu potencial unlock, ele vai até... Não sei quantos por cento não, mano. Antes ele ia... Tá, antes... Ah, vai até 60? Não, é pra mais de 60, mano. Se antes era 2, era pra ir nos 70, tá ligado? Ah, 65, é que demora um pouco, galera. Depois eu vou upar meus status nas outras coisas. Vai até 70, nice. Vai até 70, então eu já fico um pouco mais forte usando 70. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou falar com a Ju, tá ligado? Porque eu não falei com a Ju, já falei com o Lost, só que o Lost, ele é meio maluquinho, né? Meio doido. O Lion... Não confio no Lion, ele tá mais ou menos na minha equipe, mas é bom ficar de olho nele, eu não confio nele. O Inê... Eu fiz o trato com o Inê, mas ele não é do meu time. Então, bom, ele pode ir pro outro time a qualquer momento. Só que o Inê, quando você fecha a parceria, ele não é uma pessoa que trai. Então, com o Inê eu já fico um pouco mais de boa, assim, eu diria, tá ligado? O único problema mesmo vai ser o Lion, ficar de olho no Lion e na taca. E eu acho que agora eu vou falar com a Ju, pra Ju ficar mais tranquila, tá ligado? Então, bom, vamos ver se eu encontro a Ju por aqui, que a base, ela fica normalmente na base do Lion, véi. Então, a base do Lion, eles é... Meu Deus do céu, é aqui, né? Na Academia Ninja. Pô, já tem alguém de cabelo rosa aqui, né? Ué, a Ju, mano. Vamos ver se a Ju já tá falando aqui. E aí, Cris? E aí, Ju, tava procurando você. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu odeio, mano. Vem aqui pra dentro, mano, porque ele vai enchendo o saco. Ele fica se multiplicando, mano. Não, não é vim aqui pra dentro, é. Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Tá, os caras quebraram a porta que tinha aqui. Vamos ter que entrar por ali mesmo. Calma, olha aqui, ó. Se liga. Ó. Você tem que ter um... Meu Deus. Agora entendi porque que... Olha isso aqui. Mano, olha o teto, mano. Olha o teto. Beleza, estamos aqui. Bom. Tá, senta aí. Eu que 100% seguro e em paz. Ju, eu preciso falar com você. Em paz não, né? Porque a gente tá em guerra, mas... Claro, pode falar. Bom. Você já ficou sabendo da taca, né? Sim, fiquei sabendo. Então. Muito desconfiado, inclusive, naquele dia que o Tão veio aqui. Na minha cabeça ficou o seguinte, que ele tava querendo vir aqui com um propósito, que não... Ele não deixou bem claro o que ele queria, porém, ele lançou uns papos meio tortos, você percebeu, né? Tipo, ele pediu pra bater nele. O Tão é torto, ele é torto e pessoa. Ele pediu pra você bater nele e pra ele testar sua força. Então, é isso que eu tava falando, o que eu comentei. Tipo, ele tava tentando testar minha força, ficou humilhando a gente. Então. Na minha cabeça eles tão tentando planejar algum plano, que eu não faço a mínima ideia do que que é. Eu já sei o que que eles vão fazer. O que que você acha? O Kahn quer destruir todas as ilhas do mundo ninja, todas as ilhas, sem falta, até Konoha, e construir aí, tipo, a vila dele onde ele vai governar, tá ligado? É, é complicado. Esses caras aí é tudo doido, mano. Esses caras aí é tudo doido. Eu não entendo. Então. Bom. É isso, vai entender. Ó, eles tem três pessoas no time dele, Tessive, Drank e Kahn. Eu acho que eles vão recrutar mais. E o Inê veio aqui e declarou guerra. Só que eu já fui um pouco mais esperto e puxei o Inê pro meu time. Então, o Inê tá do nosso... O Inê pro seu time? É, o Inê tá meio que do meu lado. Ele tá trabalhando por mim. O Inê trabalha pra mim. Pera, o Inê tá trabalhando pra você? Sim. Eu contratei ele e ele trabalha pra mim. Tá, mas o que que ele vai ganhar com isso? Ah, eu dou maçã pra ele. Não capta. Você dá maçã pra ele. Não capta. O que o que o cara tá fazendo, mano? Mano, ele vai te bater? O que o cara tá fazendo, velho? Ele tá querendo te bater? Mano, que maluco louco. Deixa eu tirar o meu suzão aqui. Será que ele vai querer te bater? Ele tá me batendo. Eu não tô entendendo o motivo. Ah, ele tá correndo agora. Nossa, ele tá forte. Ele vai matar, ele vai matar. Ele matou. Nossa, que cara otário. Ai, ai. Bom, você matou ele? Ele morreu, mano. Tá, tô colando aí. Eu acho que você matou ele também. Mas você se matou? Eu acho que você deu muito dano nele. Ele acabou não conseguindo recuperar. Eu deixei os itens aqui. Ele tá correndo aí pra pegar os itens de volta. Você quer que eu pegue? Pega aí, por favor. Meu Deus, mano. Os caras já tá tudo... Mano, o mundo ninja tá cada vez mais louco. Caraca, eu já tô aqui na academia ninja. Mano, olha o lion aqui, velho. Mano, tipo assim, eu tô mais forte que ele, velho. É porque, tipo assim, eu sou um pouco lerda na hora do PVP porque eu não consigo. Eu demoro um pouquinho pra focar, sabe? Ah, sim. Eu já tô aqui. Eu ainda não peguei meus status. Eu vou pra já já. Por isso que eu... Bom, eu matei e morri, mas eu... Velho, eu vou dar batata pra ele, mano. Loucura. Porque eu sou... Pô, falando nem... É, eu tô com um pouco de batata. Você pegou minhas lucky block? Ah, peguei, velho. Eu vou te dropar aqui. Eu vou ter que dar batata dele aqui, mano. Ó, ele tá aqui, ó. Só lucky block e minha espadinha que tá safe. Então, eu puxei a minei pro meu time e ele vai lutar contra a taca do meu lado. Obrigado? Ô, merda. Ele foi pra porta errada ali. Mano, ele é burro, mano. Ele não viu você. Ó. Não. Aqui... Você tava com quantos lucky block, mano? 60. 64? Não, não sei se era 64, mas eu tava com algumas. Tinha TNT, tinha um tanto de coisa. Nossa, que lixo, mano. Que tá roubando? Olha o Mag, olha o Mag, olha o Mag. Ele tinha maçã. É, que eu tô juntando maçã. Tinha bloco de DIN, mano. Valeu, Ju. Esse trem aí também devia ser seu. Nossa, você tava com tudo de doido, né, velho? Meu Deus do céu. Tá, então você contratou o Enê pro seu time. Tem. Tá, mas ele basicamente vai matar a galera, como é que é? É, ele vai lutar do nosso lado. Do meu lado. Então, tipo, eu falei do nosso lado porque eu venho aqui te convidar pra proteger Konoha ao meu lado. Bom, a taca quer fazer o mal. É por isso que o Enê não tava me batendo no episódio? Porque ele passou por mim várias vezes. Ah, sim, sim. Eu falei pra ele não te matar. Eu falei assim, não bate na Ju nem no Lion. O resto você pode acabar. Foi o que eu falei pra ele. Véi, sinceramente, eu não saberia se eu entraria pro time de você. Mas agora que você falou isso, me deu um voto de confiança muito grande em você. O que significa que você realmente tá disposto. Porque, tipo, eu não tô fazendo nada e você tá meio que pagando o cara pra me proteger também, tá ligado? Porque ele é um dos mais fortes daqui. Então, você acabou meio que ganhando um voto de confiança muito bom, meu. Ah, muito obrigado. Então, até porque o Lion também tá... O Lion tá envolvido nisso, né? O Lion? O Lion é maluco. Mano, vou te falar o que o Lion me falou. Eu já tava conversando com o Lion na hora do tratado. Ele falou que nós somos apenas ferramentas pra ele ficar mais forte e se aproveitar da gente pra derrotar o Inei e o Khan. Foi o que ele falou. Véi, o que eu falei hoje é que, tipo assim, eu tava comentando. Tipo assim, sobre você e o Lion. Você, eu confio... É porque eu acho que você não faria um mal pra mim, mano. Você não tem motivo pra isso. Mas o Lion... Eu confio no Lion. Só que o problema do Lion... Só que o problema do Lion é que eu acho que ele tá... É uma decisão muito de cabeça quente. E ele pode ser manipulado, sabe? Vamos supor, né? Foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim, Lion... Mete um louco assim e ele aceita, sabe? Eu falei assim, Lion, a última pessoa que falou que ia usar os outros de escada pra ficar mais forte e derrotar, ele era laranja e acabou ficando black e fala que é o Deus da Guerra hoje em dia. Ou é foi isso que aconteceu? Vai que esse caramba... Sei lá, vai que o Lion fica louco também. Já pensou o Lion vira Lion Black e fala que é o Deus da Guerra também? Ah, pelo amor de Deus, mano. Foi o que eu falei pra ele, pra ele não ser corrompido. É, então... Porque não adianta nada você querer tanto poder e não saber o que fazer com isso. Não tem um propósito pra isso. É, então... Eu falei pro Lion... Pô, Lion... Para de ser maluco, cara. Não precisa disso. Vamos proteger Konoha. Porque, mano... A vila sofre pra caramba. Konoha nunca faz nada e sempre tá sendo destruída. Verdade, mano. Todo dia eu tento dar uma arrumada aqui na base, mas é complicado. Então, velho... E o Khan já tá com os planos dele. Ele pode ver que ele tá aqui hoje. Ele tá com os planos dele já de fazer alguma maldade. Entendeu? Então, muito complicado. Eles tão muito fortes, mano. Esse que é o problema. E eles tão em muitas pessoas até. Porque, ó... A gente agora, se eu entrar... No caso, eu entrei. Agora estamos em três. Então, querendo ou não, estamos aqui parados com eles. Uhum. E o Inê tá sozinho. E tem esses malucos aí separados. Que eu vejo o Losh por ali... Eu falei com o Losh. Você falou com o Losh? Falei. Esse aí já tá maluco. Mas já tá maluco. Você tá doido também? Tá doido, tá doido. Eu falei, Losh, o que você quer fazer? Ele olhou pra mim e falou... Eu quero destruir todo mundo que apareceu na minha frente. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Hum. Eu acho que a galera tá vendo o Inê querendo matar todo mundo. E tá tentando se espelhar nele. Porque ele é forte, sabe? Então... Eles acham que isso vai ser a solução. O Inê... Ele aprendeu as coisas... Fazer as coisas sozinho do jeito dele. Tipo assim... E ele faz isso há muito tempo. Ele faz as coisas dele sozinho há muito tempo. Então... E os caras, tipo... Sabe? Tão querendo tentar imitar uma coisa... Porque acho que vai ser a solução mais fácil pra ficar mais forte. Só que querendo ou não, não é. Pra você ficar mais forte, você tem que ter aliados, mano. Vamos supor. Se eu não tivesse encontrado o Lion, nem o Brian, nem o Início... Eu não estaria desse jeito que eu tô aqui agora nem ferrando. Bom... E depois que eu recebi a ameaça, eu falei... Tem que proteger o quanto mais pessoas, melhor. Porque o Kami ameaçou ele, o TCV. Ele te ameaçou? É, ele salara sim. Ele salara, se você não entrar pro... Se você não entrar pro meu time, a gente vai obrigar a força você entrar pro meu time e ajudar a gente a destruir Konoha. Ou você vai lutar sozinho. Mas como que eles conseguiriam fazer isso, mano? Cara, não faz ideia. É, se bem que agora você tava sozinho antes. Mas agora você tem mais gente. É, agora eu tô começando a recrutar. Então, agora vai ser meio difícil. Então, é... De eles te forçarem alguma coisa. Sim, eu já falei. Esses povo aí é tudo maluco. O Kami tá maluco. O Lost tá maluco. O Lost falou que quer derrotar todo mundo. Eu falei, por que, Lost? Ele falou, porque eu tô com vontade. Porque todo mundo me excluiu. Eu falei, Lost, mas eu tô te chamando agora pra você ser do time de Konoha. O cara tá revoltado. Eu falei assim, Lost, eu tô te chamando pra você ser do time de Konoha. Ele tá tipo, eu tô todo tristinho. Porque ninguém me chamou. Ah, logo logo ele vai vir na cabeça dele. Calma, olha ali, olha ali, olha ali, tem alguém vindo, tem alguém vindo. Alguém vindo. Ali é o Lion. Oxi, por que ele veio no shift e se escondendo? Eu não sei. Olha ele ali. Lion? O Lion. Por que o Lion tá com a camiseta amarrada? Sei lá, mano. Ele não fala nada. Olha, todo esquisito. Olha a camiseta amarrada. Coitado. Oi, oi, gente. Não, mas você vê ali todo agachado. O que que rolou? Mano, eu achei que era... Mano, é que assim, eu tô procurando o Lion. Ah, mas por que você tá procurando o Lion? Porque... O que acontece? Nossa, um guest aqui. Ah, velho, eu tô abrindo aqui mesmo porque a fofoca tá muito interessante. Nossa, agora eu vou conseguir salvar a Ju. Ah, não, deu certo. Eu sei burlar o sistema. É que assim, mano, o que acontece? Eu não confio muito em Niner. Oh, Crazy. Desculpa. Não, mas não é pra confiar no Niner, velho. O Niner tá fazendo um serviço, um trabalho. Então, eu sei. Só que o problema é o seguinte. Como posso explicar isso da maneira mais... Tipo assim... Você acha que ele não vai cumprir o... Isso. E ele já avisou pro Crazy que a primeira oportunidade que ele tiver de receber uma oferta maior, ele vai, tipo assim, trair o Crazy. Isso é o que me preocupa. Olha, sabe o que eu acho? Só que ele falou que eu iria avisar também. Ele não vai só chegar e bum. Ele falou, ó... Eu acho que o Niner não quebraria o acordo que vocês fizeram sem mais ou menos. Ele é um cara de palavra. Apesar de tudo, ele é um cara que mantém a palavra. Ele não é um cara que faz umas coisas dessas. Apesar do mais louco possível que ele seja. É porque ele tem... Como posso dizer? Sei lá o que ele tem. É isso aí, mano. Ele é isso. É o orgulho dele. Ele fazer isso seria como pra ele se ele fosse covarde, entendeu? Então, se ele receber uma oferta maior... Claro, ele é maluco e ele só quer ficar mais forte. Então, pra ele é muito melhor e vai fazer muito mais sentido. Até porque como ele não tá do lado de ninguém, não faz sentido ele apoiar uma coisa que ele estaria ganhando menos, entendeu? Então, isso pode acontecer mesmo. Mas eu acho que ele falaria com a gente pra gente tentar aumentar o negócio. Fazer mais do que, tipo, oferecer pra ele, entendeu? Dá uma oportunidade. Eu acho que essa questão de oportunidade... Eu acho que é assim... Nossa, quanto item aqui, galera. O que vocês colocaram aqui, mano? Não fizeram não. Nem eu. Então, acabamos de achar... Meu Deus, tem um zumbi. Mano, eu vejo toda hora o Loshi, o Pablo, esse povo tudo andando por aqui. Deve ser deles, mano. O Pablo? É, então... Então, eu vejo o Loshi. Nossa, o Winer derrotou o Khan. Vou perguntar pra ele. Caraca. É, ele derrotou o Khan. Bom, mas realmente o que você tava falando faz sentido, Llan. Mas, né? Então, mas aí, ó... Como eu vou explicar, ô Ju? Do meu jeito. Você sabe que você é a única que consegue entender. O Crazy, ele... Ele me conhece, mas, né? Bom, não é tudo isso. Crazy, eu vou explicar pra Ju, ela vai meio que traduzir pra você. O que acontece, Júlia? Olha, eu e você tá aqui, certo? E você somos aliados, você me paga pra ser seu aliado. Vai aparecer uma oferta melhor. Bem melhor. E como você sabe, digamos assim, você não consegue sobressair pela outra proposta. Então, digamos assim, você me ofereceu 5 maçãs do Cap e eles me ofereceram 30. E você não consegue substituir. Eu vou pro lado deles e vou acabar levando a sua cabeça, a do Crazy, etc. Eu acho que ele vai fazer isso, não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai... Não, ele vai fazer, tipo, uma contra-proposta pra gente, pra gente aumentar. Se a gente não aumentar, ele vai pagar pra gente. Sim, e aí é isso que vai dar. Mas, o que eu falei, ele não vai fazer isso uma hora porra. Por mais que ele seja muito maluco, ele não faria isso, entendeu? Bom, eu vou conversar com ele. É, de boa? Pô, fala nisso, eu já tinha tirado 7, né? Tava faltando 3 por mais uma, não é? Só. Depois eu vou te mostrar a farm automática que eu já fiz. Aí. Beleza. Ele fez uma farm automática, mano, você tá bem errado. Eu fiz uma farm automática de maçã. Eu vou voltar, eu tenho que voltar ao meu trabalho. O que foi, Léo? Mano, é assim. Eu preciso de você, da sua pessoa. Eles confiam em você, mas eu não. Eu não confio em você, eu confio no seu trabalho. Você não vai ser um cara que... Como eu vou ter garantia que você, tipo assim, entre aspas, não vai querer arrancar a cabeça deles? Com facilidade. Você tá achando ruim alguma coisa? Ah, mano, eu tô. Tá bom, então vem e me mata. Mas, se eu te matar, isso não vai me trazer benefício nenhum. Isso só vai criar... Isso só vai criar uma guerra... Vem cá, e te matar vai me trazer qual benefício? Vou matar eles. Eles tão me pagando pra isso. Parar de ser burro, né? Mas o que eu tô querendo dizer... Tá querendo dizer o quê? Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Vai, deixa eu falar. Já falei, já. Se algum deles pagar mais... Bom, aí vocês vão estar na reta. Mas enquanto ninguém tá me pagando mais... Beleza, vocês estão salvos? Olha só, Crazy. Se algum deles aparecer tentando te derrotar, como a gente tinha um acordo lá... Ah, verdade. Se algum deles aparecer tentando te derrotar, não é da minha conta, né? Porque você pagou só cinco. É, não, sim. Eu tô com mais dez aqui, mas já foi feito seu trabalho. Entendi, porque eu não participei dessa conversa. Então se ele pagasse sete... Só por garantir. Se ele pagasse... Isso ele ia proteger ele. É, se ele pagasse sete, eu protegeria ele. Só que ele só pagou cinco. Ó. Ele não pagou pela proteção, ele pagou só pela caça. Olha aí, Crazy. O que a gente pode fazer? Acabei de dropar aí, ó. Mais sete. Agora a gente é um time. Agora somos aliados, não é só você. Não, sim. Então, o que a gente pode fazer? Mas é pelo nosso time. Se você quiser aumentar isso... Então você quer proteção, é isso? É, 27. Se você quiser aumentar isso, a gente, do nosso time, pode te ajudar a conseguir a maçã, mano. Pode ser, então. Porque eu já tenho a farm. Porque vocês fazerem, provavelmente, não vai conseguir mesmo. Eu já tenho a farm de maçã. A única coisa que eu preciso é ouro. Só que atualmente, eu já tô com muitos blocos de ouro. Eu tenho muito ouro, mano. É, só vou levar pra minha base. A gente já tem muito ouro. Eu tenho muito ouro. Então, beleza. Então, meu chat tá... Meu chat tá por aqui. Eu vou tá pela... Eu vou tá pela redondeza caçando, tá ligado? Beleza. Se vocês tiverem algum problema, vocês podem me avisar. Tá, já tá 7 ainda a proteção. Então fizemos um acordo? Tá, beleza. Bom. É isso, Lai, eu falei. Bom, vai fechar com 7. É melhor pra garantir nossa proteção, mano. Sendo muito sincero. Então, Lai, eu paro com essa. Tire essa da sua cabeça de ficar desafiando o cara. Porque ele vai se revoltar e vai querer lutar contra você, mano. Mas a questão... A questão, Crazy. Crazy. A questão não é desafiar ele. A questão é que assim... Pra mim, na minha opinião, você tá passando como se você estivesse com medo dele. E você não pode passar isso. Não, não é isso. Porque se você quer... Não é você que diz que é seu Hokage? Ô, Lai, então... A gente não tá com medo dele. Ô, Lai, pensa comigo. Se você tem um cara que você pode colocar do seu lado, pra que você vai ter mais um inimigo? Mas não é inimigo. Eu tenho que dar um passo à frente dele. Porque ele pode virar meio inimigo a qualquer momento. E por isso que a gente não pode deixar de treinar. É isso que eu tô falando. Sim, a gente não pode colocar tudo em cima na mão do INE. A gente tá pagando ele. Por isso que a gente tá treinando. tempo, a gente tá pagando ele até não ser necessário pra pagar ele, entendeu? Sim, foi o que eu falei pra você ontem, Lai. Porque, querendo ou não, ele tá mais forte que a gente. Então, ao mesmo tempo, se ele estiver do nosso lado, no momento que ele tá mais forte que a gente, vai ser um benefício muito maior pra gente, entendeu? Sim, porque é melhor... É melhor a gente ter o INE do nosso lado agora, do que ficar contra o INE e contra a Taca. A gente tá mais fraco que ele. É, então, porque aí a gente tem um inimigo a menos, que é um inimigo mais forte que a gente, e que sabe que a gente vai dar muito trabalho. Então, entendeu? Olha, sinceramente, Crazy, tipo assim, a Júlia é minha irmã, e se ela confia em você, eu também confio em você. Então, eu vou dar o braço... Então, só tira essas coisas da sua cabeça, mano. Senão, você vai arrumar encrenca, o trato pode se desfazer, tá ligado? Não, mas o trato dele é contigo, não comigo. Não, mas eu coloquei o nome de vocês dois pra ele proteger nós três. Porque agora, lá, no caso, a gente vai ajudar a pagar aquele anonimino. Você pega um ou pega outra e o Crazy paga cinco. Aí, eu também... Isso vai ser muito fácil, porque a gente pega, eu tenho Lucky Block, então é muito fácil de conseguir. Sim, sim. Eu tenho mesmo muito ali guardado no meu Balduende. E eu já tenho, então, mas... Nossa, falando de 100 Balduende aqui? Tem, tem, bastante. Tem, saca só. E o meu... Sabe o que eu tô querendo ir? Eu tô querendo ir atrás do Khan. Porque, querendo ou não, eu sei que ele tá forte, mas como ele... Como ele... Eu não... A gente não teve notícias dele, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Bom, eu devo estar agora bem mais forte que ele. É, então. E aí, no caso... Eu acho que eu também vou sair pra dar uma mandada. Ah, só que aí, esse é o problema. Você tem que parar pra pensar o seguinte. Ele não tá sozinho. Ele tá com três pessoas, entendeu? Sim. Então, o ideal, se fosse pra gente contra-ataca, seria contra nós três, porque seria três contra três, entendeu? Só que o que eu vi... Então, a gente tem que pensar não só em solo, a gente tem que pensar em estratégia, ser inteligente, porque o que mais importa em uma guerra não é ser a força, querendo ou não, é inteligência, entendeu? Se a gente for mais inteligente que eles, é isso que importa. Ó, Cris, deixa eu te levantar isso aqui. Eu acho que, assim, a maçã... Se ele quer... O Inê tá querendo muito maçã dourada, eu tô achando que... Então, a maçã dourada deve ser muito, muito boa. Eu acho que a maçã dourada, ela dá absorção. Tipo assim, na hora que você vai bater em uma pessoa, ela dá... Como que eu explico? Dá menos dano? Não sei explicar, mas é tipo isso, entendeu? E pelo que eu entendi da maçã do Cap, quando você tá, tipo, prestes a morrer, ela vai regenerando a sua vida e até o efeito dela acabar, isso vai te dando uma ajudada. Entendeu? Tá. Então, é bom ter. É bom ter. Guardem algumas maçãs pra vocês também. Então, pega, tipo, pega a dele e pega, tipo, umas extras que vai ser pra gente, entendeu? Sim, eu tô guardando pra gente e também as dele. Ah, então, ó... Por isso que eu já tenho... Porque a gente, querendo ou não, não pode colocar tudo em cima do Ney, tá ligado? Eu tenho 30 blocos de ouro. Então, tipo, os que eu tô fazendo pra ele não é com os blocos de ouro. Eu fiz uma farm de maçã. Depois eu mostro pra vocês. Ah, consegui mais, ó. Mais ouro, mais maçã. Então, bem GG. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eita. Agora eu fiquei preso. Calma, é só pegar uma balde. Ah, mas, Julia, eu vou quebrar aqui pra te ajudar. Todo dia isso. Todo dia isso. Não tem, não tem balde. Tá, então... Bom, o Khan, ele já saiu. Então, o que acontece? É menos um. Sim. Menos um pra dar trabalho pra gente. Então, o que a gente vai fazer? Ó, é uma estratégia minha. Eu preciso que vocês fiquem fora. Eu não quero matar eles, viu? Eles estavam aqui na parte de fora da sua base. Na parte de fora? Na parte de fora? Exatamente. Acabei de matar o Khan que tava em cima da sua base. Ô, falando nisso, deixa... O que que é que tá ficando em cima da nossa base? Na próxima, deixa nós trocar uma com eles também. Você não vai aguentar? Deixa aí outro, Khan. Ah, eu acho que eu confio. Meus stats estão praticamente todos sem. Tá bom, então. O Lion acabou de morrer, pro T-Civ, eu acabei de falar. Eu tava em zero... Eu tava em zero por cento. Eu tava em zero por cento. Acabei de falar que vocês não vão aguentar. E o que que o T-Civ você não consegue confundir de mim, véi? Bom, eu me garanto, se eu não tem, sério. Mais cinco? Mas... Sinceramente... Ô, vocês me devem... Vocês me devem... Eu acabei de afastar o T-Civ do lado de vocês, viu? Vocês me devem com isso... Deixa eu fazer as contas. Cinco mais cinco mais cinco, vinte maçãs. Tá tranquilo, a gente não vai te rolar. Não era quinze, não, doido. Cinco vezes três é quinze. Você se viu? Alguém te chamando na conversa? Cadê você? Não, mano, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô aqui do lado de fora, aqui de... De Konoha, daqui da... Parada de vocês. Olha ele, fica parado. Da base? Então já... Então já não entram na base, viu, mano? Vocês entram na base, eu vou... Deixa eu tirar uma dúvida aqui, ô Crazy. É que eu tô sentindo te jogar pra nada, mano. Ô Crazy, vem cá. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tu não pegou esse maluco? Oito? Calma, eu vou fazer. Tem que pegar as outras, calma. Fica lá na minha foto. Eu já disse que eu não vou voltar, Tessi. Que conta de matemática é essa que você fez com esse cara? Porque, cara, que eu saiba, assim... Bom, eu já disse o vídeo dele, então eu sei do que eu tô... Assim, que eu vi. Que é... Matar uma pessoa por episódio. Ele tá literalmente fazendo hit kill na gente toda hora pra tentar pegar maçã. Então tu vai dar? Tessi, isso aqui não é assim. É uma coisa aqui. Acordo nosso. E melhor você não se meter nisso. Eu falei, Lion, que você não aguenta. Ele vai te matar. Eu não vou fazer nada. Não, tranquilo. Quer ter... Posso testar, Tessi? Um tapa? Eu avisei. Nossa, ele vai vir. O cara chato, hein? O cara atrapalhou tudo. 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 Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Cara... Eu tenho que testar a força deles, né? Então, o que acontece? Eu tô dando maçã de graça pra esse maluco ou crazy? Não, de graça não. Porque ele tá fazendo serviço pra gente. E tá sendo bom. Mas é que... Ele tá se fazendo de trouxa. Porque você marcou com ele por episódio. Talvez, não por kill. Aí ele tá se aproveitando aqui, ó. De tu. Tá muito inocente. Você não veio aqui quase agora? Matou Lion? Eu defendi eles? E você, né? Taka, não? E cadê a Taka? Cadê o Khan? Cadê seus aliados? Ele ficou puto, mano. O maluco só sumiu só, velho. É o quê? O Khan ficou puto. Ele só quitou, mano. Aí tinha um plano aqui. Ele só meteu o pé. Me abandonou aqui na paradinha, velho. É, imaginei. Porque ele tomou dois hit kill pra mim. Não, eu vi aí. Porque, bom, eu não sofri nenhuma ameaça pra vocês, tá ligado? Eu só tô aqui. Já matou. Tô aqui, sofreu. Assim, ó. Pensa que você falou. Ah, mas o Inê tá formando kill. Eu matei você lá fora. Aí você voltou aqui e matou o Lion. Então, aí matei você de novo. Defendi o Lion. Eu não tô formando kill. Eu tô fazendo meu trabalho, velho. Aí tem um ponto. Quando você me matou lá no fim do portão, beleza. Você ganhou cinco maçãs, certo? Sim. Depois eu voltei, tu me matou de novo e já marcou no chat. Mas cinco maçãs. É claro, você pode ser uma ameaça em qualquer momento. Você tá perguntando, você tá... Peraí, você tá querendo se meter num negócio que nem é teu, velho. O que você tá fazendo aqui? Enfim, quer fazer um menino de trouxa? Então faz. Bom, eu não... Você quer destruir todas as vilas e tá me chamando de trouxa? Ô, vem cá. Ô, Tessive. Ô, Tessive. Você tá chamando ele de trouxa, mas quantas vezes você matou meu cliente hoje? Eu já matei o Lion. Não, meu cliente, quantas vezes você matou? Nem tentei matar ele, mano. Então, se você tentar, sabe o que acontece, né? Eu acho que ele nem consegue também. Você, você... Mano, ele nem tem mais... Começa que ele nem tem mais recurso pra isso. O PVP pra ele já acabou. Ele nem tem mais recurso pra isso aí. Não vale nem a pena tirar PVP com um cara que não tem nem... Não tem nem pão pra dropar. Então, tipo... Eu tô com 152 de chakra. Pouquíssimo. Eu garanto que se eu for tentar avançar dele com algo e não tenho a menor vontade agora, eu mato. Mas... Eu garanto que eu... Eu garanto que antes disso você morre. Não, não. Deixa ele dar um tapa. Dá um tapa aí, Tessy. Tem certeza disso, Chris? Pode, pode dar um tapa. Chris, tu vai morrer? Um tapa. Ué, tem um amiguinho. Vai, vai. Dá um tapa. Dá um tapa. Ah, eu não... Eu não vou assumir a responsabilidade sobre isso. Não, de boa, de boa. Dá um tapa. Ih, ele me mata mesmo, rapaz. Ele me mata mesmo. Valeu um tapa, Zé Ruela. Caraca, tá comprando ele por quê, Tessy? É, eu falei um tapa. É, então, tô tentando entender isso. Não, foi um tapa. Me finaliza aí, Abidão, só pra garantir aí. Boa. Valeu. Até amanhã. Valeu um tapa. Ô, se bem que eu aguento três tapas dele. Eu aguento três tapas dele. Três tapas? Três tapas. Eu aguento ele. Eu não sei o quanto ele aguenta. Porque, ó, o meu com, com o Suzano, fica 140. E meu STR, 170, tá ligado? Eu aguento ele bem tranquilo, mas, assim... Esse cara é muito sem noção. Ele vem aqui, questiona o acordo que a gente fez com o Inê, que ele não tem nada a ver. Então. Ah, é muito sem noção. Eles não tão aguentando, eles não tão aguentando. É, então, porque... Eu acho que eles tão com um pouquinho de medo, sendo bem sincero. Querendo ou não, o líder deles abandonou eles. Vocês viram. Que nem. Então, eles perderam o líder. Agora eles vão começar a ficar desesperados, porque o Crazy fez parceria com o Inê. E nisso, a gente vai sair na vantagem, né? E eles começaram a ficar desesperados. Não, agora a gente aumenta o acordo. Que nem, ô Inê, pra você não tá dando certo, ô Inê? O acordo não tá funcionando? Sim, eu quero ver o que eu quero. Gente, então... Cada um tá conseguindo o que quer. A gente também tá contente. Eu e a Ju online, nós estamos contente também. Os caras que não estão contente. Claro que eu não tô contente, eles tão morrendo. E vocês viram que Konoha começou até a ser reconstruída, né? Sim. Então, tá sendo até mais fácil. Konoha tá ficando bem de boa. Pra vocês, você deve ser ótimo. Bom, eu tenho aqui, velho. Qualquer coisa, você pode me chamar pelo chat. Ah, e detalhe. Ô Crazy, era um 20, tá? Você me deu 8. Eu tenho que pegar lá na minha farm agora. Beleza, faltam 12. Se você quiser, até te mostra onde é. Eu te dei 3 aí também. Não precisa saber. Valeu. Não precisa saber sobre sua farm. Eu só quero ser pago. Beleza. Como o pagamento vai ser feito, não importa. Só não me engane. Não, não vou enganar não, pô. A gente não vai te enganar. O Crazy tem muito bom coração pra te enganar. Tá dando tudo certo. E a gente não tem essa intenção também. Eu vou indo, eu tenho que ficar mais forte. Beleza. Vai lá. Bom, você viu lá. Foi o que eu te falei. Não tem um porquê desconfiar do cara, velho. Tá, mas agora uma coisa... É porque não é pra confiar nele. A gente não confia nele. A gente só tá fazendo... Ele só tá fazendo um serviço. Então não tem que ter uma confiança. Tem que ter uma parceria. Só que algo que tá me preocupando bastante é que o... Vou dar um exemplo. O Tensiv. Ele tá forte. Ok. Só que o problema é que ele só me mata porque meu chakra inteiro vai pro zero. Então... Eu aguento ele. Eu aguento três tapas do Tensiv. Agora eu não sei quantas tapas ele aguenta a meu, tá ligado? Eu tenho 161 de Dex. Com o Biakugan... Quanto é de Dex? 192 com o Biakugan ativo. Certo. Olha, de Dex com o Biakugan, eu tô com 240. Então... Eu tô tancando ele. Eu tô com o Biakugan, eu fico com 300. Então, o esquema é o quê? De STR? Aham. Então, tu tá mais forte que eu? Ah, é por causa do Taijutsu, né? Seu Taijutsu tá no mato? Tô treinando bastante também, mano. Meu Taijutsu tá no nível 5. Ah, o meu Taijutsu tá no nível 6. Não muda muita coisa, não. O negócio é, tipo, querendo não treinar mesmo. Não tem muito o que fazer. É, então... Bom, pelo visto, tá dando tudo certo, então, rapaziada. Agora, é só treinar. Pra gente também não ficar só na dependência. A gente tem que ficar forte. A gente não pode depender dele, querendo não. Alguma hora esse acordo vai acabar e a gente tem que estar preparado pra isso. Sim, a gente tem que ficar forte. Todo mundo fica forte ao ponto de conseguir se defender e ficar atento, tá ligado? O ideal é a gente ficar mais forte que o Ine ou mais forte que ataca, pelo menos. Não, eu acho que se nós três ficarmos, tipo assim, vou dar exemplo. Mais forte que o Ine, um de nós, e nós três atacar ele, eu acho que a gente tem mais uma chance de alguma coisa. Sinceramente, eu me garanto contra pelo menos algum membro da ataca. Eu não tô fraco. Sim, a gente não tá fraco, só que também não estamos no nível do Ine, isso daí é nítido. É, isso é verdade. Bom, creio eu que ele não vai trair a gente, sendo bem sincero, eu confio nesse... Trair não vai, esse é o orgulho dele, ele não faria uma coisa dessa. Eu confio nesse acordo, pra mandar bem real, eu confio na palavra do Ine. Então, bom, a gente tem que ficar forte pra caso aconteça algo, mesmo eu confiando nele, tá ligado? E sabe qual que é o nosso diferencial? Porque a gente não tá sozinho, que nem o Ine, a gente tá em equipe, então fica muito mais fácil. Fica mais fácil, porque a gente treina junto. Que líder é esse da ataca que abandona o cara sozinho? Isso não traz nem um pouco de moral. É, então... E treinando junto, a gente vai ganhar TP junto, porque... Bom, não sei se vocês sabem, só pro bater em alguém, tipo assim, dar um hit, você já ganha TP, entendeu? Então, treinamento junto vai ser muito interessante pra gente. Bom, eu acho que eu vou ir treinar, gente, porque eu acho que eu preciso ficar bem mais forte. E eu tenho que pegar 48 sementes e ir atrás lá dos negócios. Eu tenho 15 aqui, mano, ó. Valeu. Agora falta... Peguei aqui, ó. Tchau, gente. Obrigado pela conversa. Falou, tamo junto. Tamo junto. Bom, rapaziada, é praticamente isso, mano. Tudo correu certo, bem. E eu acho que tá dando certo esse sistema de parceria. Agora eu tenho aliados, eu tenho a Ju, eu tenho o Lion e tenho, entre aspas, o Inemafu. Bom, eu acho que eu aguento um PVP de 3 de descontesivo e eu não sei se eu ganharia... Quem é esse doido aqui? Quem é aquele doido ali? Tessib? Mano. Eu não sei... Tessib, será que ele vai querer me bater? Mano. Eu não sei se ele vai querer me bater, velho. E aí, Tessib? Opa, tranquilo. Você tá querendo comigo? É que eu vejo que você queria testar um Taffa Neme que eu fiquei curiando ali, que eu tava só escutando. Ah, mano. Mano, eu tenho 170 de STR, mano. Quer tentar aqui? Pode ir. Ó, os seus status tá quanto? Eu não tenho problema em falar meus status pra tu, não. 165, 100, 140, 90, 380, 40. Tá. Você tá com o Sharingan antivo? Sim, com o Sharingan e com o Suzano, os dois. Eu com o meu Sharingan antivo... Sharingan não, é o Biakugan. É, Biakugan. Confundi, confundi. Eu falei de Biakugan. Eu tô com 408 de STR. Bastante, muito mais que eu estou. Meu deck, 191 com 130 e SP174. Tipo, o meu maior coisa aqui é meu STR mesmo, tá ligado? Eu não sei por que eu aguento três tapas seu, tá ligado? Tu aguento três tapas? É. Tenta me bater aqui pra ver. É que eu acho que você deve ter uma boa resistência. Vai, me dá um tapa aí. Ah, acho que tem tipo um... É um cinco tapa. Vai, bate mais um. Mais um? Calma aí, deixa eu ativar aqui o negócio. Ó. Três... Vai, mais um. Vai, mais um. Quatro... Cara, acho que cinco tapas você me mata. Cinco. É, e o seu é três. Bom. É, então, tipo, e assim... A questão da minha força é bem alta, tá ligado? Porém, minha resistência não é tão alta. Então, tipo... PVP ali... Não, você... Presta atenção. Não, você vai comer comida pra engenhar a vida e tal. Tu consegue me matar tranquilamente. É, depende da estratégia. Mas... Bom... Você é meu cara bom. Por que você tá do lado da taca? Cara, então... É... Assim... Eu acompanhei o Khan porque eu achei interessante a ideia dele. Assim... Não que eu, assim... Não que eu me importe muito a destruição da vila ou o que é uma nova vila, sei lá. Eu queria uma baguncinha. Porém, eu achei muito vacilo do Khan. Ele literalmente... Ele te abandonou. Ele... É, ele me abandonou. Ele falou assim, dane-se o Tessif. Pula, sacanagem. É, seu líder, né? E o seu líder tá forte ou ele tá mais fraco do que você? Cara... Atualmente eu tô mais forte porque... Ah, sim. Eu tenho uma trará rardada. Então, tipo... Acho que... Atualmente da... Da... Do grupo aí, eu sou, acho que, um mais forte. Tirando o líder. Mas, óbvio. É... Porque o... Ah, porque o líder, ele... Ele trará rardo demais, tá ligado? Ele fica... Ele tem acesso aos servidores paradinho, ele fica mais tempo, então... O cara não tem vídeo pra editar, tá ligado? Só que lá! Não tem vídeo pra editar. Bom, o bom que você edita os vídeos dele e sabe o nível de força. Então, você consegue se preparar. É, tipo... Eu tenho o nível de força, não consigo aumentar um pouquinho mais. Que, assim, eu... Eu acredito que eu mato ele, sim. Porém, é que eu sou um pouco afobado. Eu esqueço de comer. Aí eu só... Ah, sim. Vita zero. Mas, cara... Ainda não entendi o motivo de você tá na taca. Tipo... O porquê você queria destruição, mas você não pensa em aliar a Konoha, não? Cara... Olha... Bom, aqui a gente é uma família. Ninguém trai ninguém, tá ligado? Ninguém... Vamos conversar sobre essa parada amanhã. Que aí eu vou pensar aqui em umas paradinhas. Eu vou ver que... O que vai se desenvolver. E a gente se encontra amanhã... Lá dentro da base do Hokage. Pode ser pra gente conversar sobre isso? Pode ser, perfeito. Pra mim, tudo bem. Então amanhã a gente se... É, amanhã a gente se encontra lá, mano. Falou. Então, beleza, Tessive. Pensa bem, cara. Que aqui... Ninguém... E, ó... Se liga agora em alguma coisa que eu tenho. Hum. É, eu não vi se eu sou zero. Ativa ele aí. Calma aí. Eu tô com o portão também. Tá com o portão? Sim. Não aparece. Deixa eu desativar. Desativei ele. Tá, você quer ver o Suzano, né? Ó, vou ativar tudo. Esse é o Suzano. Agora eu vou ativar... Cara, pra você tá aparecendo? Tá. Pra mim não tá aparecendo o seu Suzano. Tá, o Suzano... Agora desapareceu porque eu tirei. Mas é um Suzano... Não, ninguém apareceu. Não, tipo... Não apareceu pra você? Não, acho que tô meio bugadinho. Sempre. É, você acha que tá bugado. Porque o meu Suzano é azul. Olha aqui, ó. Ó, vê se com o portão do gai eu tiro um pouco mais de dano. Pode? Peraí, peraí. É que eu tô sem vida já. Eu tô com 929 de vida. Tenta aí pra ver. Peraí. Aí, ó. Comida aí. Pode ir. Peraí, 1300, 1700. Eu não tô com todo mundo do chakra, tá? Só... Tá. Peraí, só mais um. Tá, tá no máximo aqui. Vai. Ó, agora tá com o portão aberto? Aham. Portão de abertura. Pode ir? Pode ir. E aí? Cara, quatro tapas, hein? É. Quatro, três tapas. Só que esse é só o primeiro. É só o primeiro. Quer ativar o segundo? Não, não. Deixa... Vou ativar não. Porque senão vai ficar muito forte e eu também perco vida. Ah, beleza. Bom, então amanhã a gente se vê e resolve essa paradinha aí, beleza? Perfeito, então. Bom, pense bem, cara. Você tá do lado errado e você sabe disso. Você tá tendo a oportunidade de ir pro lado certo. Tá, é. Eu vou... Vou dar uma analisada nessa parada aí. É, pensa bem. Pensa bem. Falou. Falou. Bom, é praticamente isso, rapaziada. Eu vou começar a ativar meus portões, que eu vi que fica mais forte. Preciso de dicas pra ficar mais forte. Muitas e muitas dicas. E trazer um deles pra cá pode ser arriscado. Porque vai saber nem entre apenas pra espiar, tá ligado? Pra passar informações. Porém, quanto menos pessoas na taca, melhor. Então, bom. Será que o Tessiz vai trair a taca? Será que ele vai se juntar? A comorra? Bom. Não sei. A gente vai ter que ver essa paradinha amanhã. Então, vamos aguardar até amanhã. Tessiz vai ter que ver. Legenda Adriana Zanotto